Muitos jogadores já ganharam a bola de ouro, porém apenas um tem o recorde de mais jovem da história a levar esse prêmio pra casa. Exatamente, Ronaldo Fenômeno venceu a bola de ouro em 1997, quando tinha 21 anos e pouco mais de 3 meses de vida. No vídeo de hoje, a gente vai tentar bater essa marca e conseguir a bola de ouro com um jogador ainda mais jovem. Bem-vindos a mais um episódio do Quebrador de Recordes. Então, nosso querido Abel Ferreira já está aqui no Palmeiras pra comandar esse início. E o Hendrik já está aqui com 17 anos ainda, não atingiu a maioridade pra se transferir lá pro Real Madrid, inclusive. Vocês podem ver aqui na lista de jogadores que ele está emprestado pelo Real Madrid, sacou? Então, assim que ele completar 18, ele vai pra lá. E o Abel Ferreira vai ser brutal, então, pro Hendrik poder jogar. A primeira coisa que ele vai fazer é rescindir o contrato do Flaco Lopes. Tchau! E olha o Rony Rústico aí, coitado. É a próxima vítima, com o trato rescindido imediatamente. Com isso, o Hendrik é o único atacante, atacante centroavante aqui da equipe. E vai sempre estar jogando no time titular, mesmo que esteja aí na simulação, né? E vocês podem ver que ele está com 75 de overall. Pra ganhar a bola de ouro, ele precisaria pelo menos ganhar uns 13 de overall, bater quase 90, algo assim, né? E a gente já tem a Supercopa do Brasil pra jogar contra o São Paulo. E, obviamente, estaremos simulando aí essa primeira parte da temporada. Palmeiras, campeão pra cima do São Paulo, pelo menos aqui na simulação, né? Ainda bem que é ficção, não é verdade? E, bom, ao final dos seis primeiros meses, o Hendrik fez 23 jogos, mas apenas 3 gols e 0 passes pra gol. Meio complicado. Ele acabou que evoluiu apenas um de overall e agora está a caminho do Real Madrid. E aí, pra conseguir bater esse recorde da bola de ouro, o Real Madrid está contratando também o Abel Ferreira, sendo apresentado como o novo treinador. Chegando no Real com a agasalha do Palmeiras, velho, claro, normal. E chegando no Real, o Hendrik, de fato, já está aqui, né? Com o mesmo overall, ainda com 17 anos, tranquilo. E o Real Madrid, pelo jeito, contratou o Imobile, que está aqui no elenco. E também tem uns caras aqui que creio que são da base, né? Algo assim que eu não conheço, Julen, John e tal. Enfim, o Abel Ferreira vai se livrar de todos eles, um por um. Já falou. Adeus pro Álvaro também. Tem uns que não querem sair, a gente vai rescindir o contrato. E agora de atacante, sobrou apenas o Hendrik, com o detalhe de que ele acabou de completar 18 anos. O time do Real Madrid vem jogando mais ou menos assim, né? Só que a gente vai botar o Vini Júnior numa ponta, né? A gente, eu digo o Abel Ferreira, o Rodrigo na outra. E o Bellingham, que me desculpe, mas ele vai jogar no meio campo mais pra trás, pra gente poder ter um centroavante aqui, que obviamente será o garoto Hendrik. Então já vai formar esse trio aqui, que é de seleção brasileira também, com o Rodrigo e o Vini Júnior. E ele fez gol na sua estreia, hein? Contra o Celta de Vigo, muito bem, garoto. E antes da gente simular a temporada, vamos colocar um treino aqui de oportunista, pra ele treinar bastante finalização, posicionamento no ataque e coisas do tipo. E ao final da temporada, então, o Hendrik foi o atleta que mais jogou no time inteiro. Junto com o Courtois, 60 partidas, meteu 18 gols e 3 assistências. Muito bom aí pra uma primeira temporada de um cara tão jovem, né? E vocês podem ver que ele subiu incríveis 6 de overall. Tá chegando perto já de um nível aí bom pra bola de ouro, né? Realmente melhorou muito como jogador nesse primeiro ano. Só que é o seguinte, vocês estão vendo que Rodrigo, o Vini Júnior, estão com números absurdos na temporada. E até o Bellingham jogando mais pra trás. Eles são concorrentes diretos do Hendrik pela bola de ouro, portanto, eu vou ter que dar um jeito de impedir o progresso deles, né? Por exemplo, o Bellingham vai treinar pra ser lateral esquerdo, o Vini Júnior pra ser volante, e o Rodrigo, cara, se eu pudesse, eu botava o cara pra treinar de goleiro, tô nem aí. Vai treinar pra ser MC. Já podemos ir, então, pra segunda temporada de Hendrik no Real Madrid. Bom, chegamos na nova temporada e o Hendrikzão já tá com 83 de over, né? Muito bem. E na última temporada, Bayern de Munique campeão da Champions, hein? Olho no Harry Kane na bola de ouro. Dá pra ver que o status do Hendrik é pode ir muito longe, ou seja, ele passa de 90 tranquilo de overall. E bateu 19 anos agora. E eu vou mudar o treinamento pra um que vai evoluir ele mais rápido, que é literalmente atacante rápido. E na bola de ouro 2025, ganhou o Haaland, hein? Tem que ficar ligado com ele. Provavelmente vai ser o principal concorrente do Hendrik, né? Então, na temporada que a gente realmente for tentar a bola de ouro, seria bom, sei lá, eliminar o City da Champions ou algo assim, né? Mas aqui em 2025, Hendrik eleito jovem do ano, né? Tipo o troféu Copa lá da vida. E a gente sabe que pro cara ganhar a bola de ouro tem que ir bem na Champions, não tem jeito. E aqui o Real Madrid chegou na final simplesmente contra o Porto, tá? Com uma campanha brutal, patrolando o Borussia Dortmund. Também patrolando a Atalanta, eliminando o Benfica. E na final ganhando nos pênaltis do Porto, rapaziada. O Hendrik bateu e converteu, inclusive. Com o seguinte detalhe, né? O Real foi campeão da Champions, então? E esse sucesso todo não é algo que eu tava esperando. Eu planejei ganhar a bola de ouro com o Hendrik na próxima temporada, né? Porém, ele subiu pra 89 de overall, tá? Ele tá brutal já. E além disso, meus amigos, ele foi simplesmente o artilheiro da UCL, pô. Que isso! E pra melhorar, o Real Madrid, assim, sem querer querendo, sem eu fazer muita coisa, né? Foi campeão de La Liga com apenas uma derrota, né? Quase invicto. Mas aqui em La Liga, o Vini Júnior foi o maior goleador do time na Real, né? Mas o Hendrik meteu 20 gols, ó. Não é pouca coisa, não. Então foi a temporada quase perfeita, né? O Hendrik jogou quase todas as partidas, meteu 33 gols ao total, 5 passes pra gol. Brilhante. Porém, quem tá ameaçando aqui é o camarada dele, Vini Júnior. 36 gols na temporada e 19 passes pra gol. Eu acho que a bola de ouro vai ser do Vini, sacou qual é? E vamos então pra terceira temporada do Hendrik no Real Madrid. Esse é o momento dele, hein? Só que pra essa bola de ouro de 2026 aqui, a gente tem uma wild card, né? Que é a Copa do Mundo. A gente sabe que isso aqui afeta muito na vida real o vencedor do prêmio, né? E aqui no joguinho também, imagino que tenha algum impacto forte aí. E o Brasil caiu nos 16 avos de final da Copa pro Paraguai. Parabéns. A Alemanha venceu a final. E aí, tipo, não é time de Belling, Haaland, Mbappé. Então tá tudo certo. Por falar nesses craques, o Rodrigo acho que tinha multa recisória. Quando eu fui ver, ele tava no Manchester City. O que pode até ser bom, porque se a gente ganhar tudo de novo, né? É menos um concorrente aí pela bola de ouro. E talvez eu tenha que fazer algo semelhante com o Vini Jr., né? Veremos aqui. E aparentemente o Manchester City também levou o Bellingham por multa recisória. Então vai ser difícil esses caras não ganharem a Champions agora, né, amigo? Simplesmente o jogador mais caro da história. E os indicados à bola de ouro são... Hendrik, Vini, Rodrigo e Haaland. Meu amigo! Justamente o companheiro de time, né? Como a gente esperava, o Vini fez uma temporada brutal. O Rodrigo acho que já tava no City quando a gente ganhou tudo. Então ele provavelmente é carta fora do baralho. E eu imagino que o Haaland também, hein? Então tô vendo o Hendrik perder a bola de ouro justamente pro Vini Jr. E o melhor jogador do mundo é ele! Não, esse é o jovem do ano de novo. Vencedor da bola de ouro, Vini Jr. Pô, Vini, a gente te adora, mas isso é sacanagem, hein, véi? Sacanagem. Por falar em sacanagem, eu foquei muito no Hendrik. Esqueci do restante do time, né? E a zaga acabou ficando uma porcaria com o Nath, o Rudiger envelhecido e o Alaba mais ainda. Na lateral direita é quando a gente chegou, já tava o Arnold aqui, né? Mas dois zagueiros a gente precisa contratar pelo menos. Então a gente contratou o Salibá vindo do Leverkusen, o Rubem Dias vindo do Manchester City, né? Jogando aí a mágica deles contra eles. E o Kulusevski vindo lá do Tottenham, que são três jogadores excelentes, mas nenhum deles tem o risco de roubar a bola de ouro do Hendrik, né? Além disso, o Kamavinga vai trocar aqui pra ser MC agora. Fechou perfeito. E aí o time pra ajudar o Hendrik, então, ficou com o Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Rubem Dias e Mendy, Tio Ameni, Kamavinga e Valverde, Hendrik, Kulusevski e o Vini aqui tá na minha mira, irmão. Aí no banco tem pouca gente, né? Tem o Salibá, o Brian Dias e tem o Modric, que simplesmente está com 41 anos jogando e com overall bem bom ainda, tá? Eu acho que o plano vai ser colocar o Vini na lista de transferências e tentar vender ele, né, pra algum clube que não esteja mais na Champions, porém ninguém tá conseguindo fazer proposta, porque eu acho que ele é muito caro. Então o que eu vou fazer é contratar alguém pro lugar do Vini, pra não ficar sem ninguém na ponta esquerda, né? Tá chegando o Cubo, inclusive o Cubo já foi do Real Madrid, vocês estão ligados, né? Tá voltando aqui pra ser recebido pelo técnico do Palmeiras. E o Cubo já vai da ponta direita pra ponta esquerda, que foi treinado, beleza. Aí ele entra no lugar do Vini Júnior no time titular. E aí logo antes do jogo de volta contra o Barcelona nas quartas de final, na ida foi 3x1. Nosso querido Abel Ferreira, né, com maldade no coração, simplesmente rescindiu o contrato do Vini Júnior. Vini, desculpa, te amo. O Vini agora está desempregado, né, e eu espero que a France Football não dê a bola de ouro pra um cara que não tá jogando, correto? E agora na volta, El Clássico na Champions, tudo certo pro Hendrik brilhar. Ó, o Barça tem ali o Ferran Torres, Rafinha, Vitor Roque, que acho que nenhum deles consegue roubar a bola de ouro do Hendrik, não. Até porque tomaram taca com o 2 do Hendrik e foram eliminados. Já era, é. Ó, faltando 3 jogos, se o Real for pra final, o Hendrik tem que fazer pelo menos mais 4 gols pra ser o artilheiro da Champions. E o Real Madrid pega agora o Bayern de Munique fora, pô. Ah, o Bayern tem o Eric Dier na volância. Vai dar bom isso aí. Aham, pode acreditar. Hendrikinho, meu parceiro, chegou o teu momento, hein. Não perdoa os bávaros não, amigo. Partiu. Partiu pra cima. É uma tristeza que eu tenho que ter feito maldade aí com o nosso Vini, né. E no final do primeiro tempo desse jogo, o Hendrik pegou, foi carregando, a zaga foi parando e ele... Chablau! Se consagrou, metendo lá na gaveta e abrindo o placar contra o Bayern de Munique. 7 gols na Champions já, hein. A bola de ouro vai ser dele, não tem jeito. O Bayern empatou, parabéns, Mendy, pela marcação. Foi, ó, uma bosta. E olha o Hendrik novamente. Só correndo, a velocidade dele tá muito monstra. Entrou na área, Hendrik, fuzila! Deu sorte, não conta gol contra não, véi. Na moral, conta o oitavo gol do Hendrik na Champions, FIFA, por favor. Ele tá rápido demais, soltou a direitaça. Só que a bola bateu no Lisandro Martins, vai dar gol contra, quer ver só? Bateu, entrou. Tá lá, 2x1. Chegou o momento da verdade. Gol do Hendrik, tá lá. Olha esse bolão pro cubo, o Hendrik tava impedido. Vamos, Hendrik, corre! Corre, Hendrik! Que lance patético, mano. Curtou a saia, a bola sai. Aí é complicado, hein, bicho, vou te falar. Bom, acabou 2x2 fora de casa. É um bom resultado, ainda mais que o Hendrik meteu 2 gols, tá ligado? Eu não tô preocupado. Tá aí, ele a 1 gol do Ferran Torres apenas na artilharia. Com o time já preparado pro jogo de volta. E a artilharia é importante, obviamente, mas tem que ganhar a Champions, né? Não adianta não ganhar, amigo. Aí a bola de ouro não vem. Vai lá pro, sei lá, Murciala. Olha o Ardaguilar com essa pelota por aqui. Camavinga, buscou alguém que entrou na área. Bateu, Valverde! Olha o Ardaguilar, esperou a passagem do Hendrik. Ele passou. Hendrik, leva pra área, mano. Puxou o primeiro. Fuziu, ó, daí mesmo! Caraca, tá difícil. Acabou 0x0. Vamos pra prorrogação, então. Hendrik tá devendo um pouquinho hoje, hein? Vamos, garoto! Olha que bolão. Valverde. Passa ali, Hendrik. Corre certinho, Hendrik. Na moralzinha, Hendrik. Pô, não se esconde atrás do zagueiro, não, filho. Ih, bolão! Sebárez, Braem, Dias e Hendrik. De cabeça, tira. A zaga não é possível. Ih, Hendrik fez o pivôzão. Último lance da prorrogação. Alexander Arnold botou por aqui. Quem tá na área é o Tio Amene! Lamentável. Tem um lance ainda. Escanteio curto pro guri. Hendrik. Botou na frente. Puxou aqui, bateu. Pô, tu tá de sacanagem que o maluco jogou um polo aquático no último lance da prorrogação, velho? Quem que foi esse maluco que eu nem sei, capitão? Hendrik, completamente sem misericórdia, mano. Sem perdão. Não seja gentil. Bate bem no meio. Bem gostoso! É isso, cara. Na meiuca. Como o povo gosta, né? O nono gol do Hendrik na Champions. Justamente no último lance da prorroga. Pra botar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões. É isso! Bom, vai literalmente recomeçar o jogo e acabar. Acabou. Vocês não tem noção de como essa partida foi ruim, mano. Essa gameplay é péssima, péssima, péssima. Mas tá lá o Hendrik que fez o trabalho dele. Aí, nesse momento, o Hendrik é o artilheiro da Champions, mas o Haaland tem apenas dois gols a menos. E nós teremos a final entre os dois, cara. City e Real. Era bem previsível. O City tirou a Atalanta, simplesmente. E a gente vai jogar contra o Haaland, mas também contra dois traíras, né? O Rodrigo e o Bellingham, que os dois foram jogar lá. Então, cara, a bola de ouro está em disputa. Enquanto o Vini vai assistir da arquibancada que ele tá desempregado. Coitado, mano. Coitado. Bom, parte. Eu diria que o vencedor leva tudo, né? Enquanto vocês podem ver o time do City também com o Antônio Silva ali, né? O Hakimi e tal. Mas, tipo, quem ganhar provavelmente leva, além da taça da Champions, né? Também a bola de ouro pra algum dos seus jogadores. Eu diria que deve estar aqui o negócio meio que entre o Hendrick e o Haaland, talvez, né? Rolou o melão, garoto o Hendrick. Um golzinho e o título tá definido, mano. Nem que seja de pênalti no último lance, não tem problema. Olha o bolão já por aqui. Takefusa Cubo. Pra quem passa ali no meio, é o Hendrick. Recebeu de fora da área. E Mendino contra-ataque que botou pro Camavinga que tá livre. Corre lá, meu filho. Quem que é o que? Camavinga colocou pro Takefusa Cubo. O importante não é nem pro Hendrick fazer o gol, é ganhar o título. E contra o City é quase impossível, então... Cubo perdeu! Não acredito, voltou com a Mavinga. Caraca, Cubo. Takefusa Cubo. Vamos, Cubo. Que bola pro Hendrick. Tira a zaga. Valverde. Bolão pro Brian Dias. Para o Brian. Colocou. É o Tio Amene, não. Tio Amene pro Hendrick. Agora sim. Hendrick! Tá lá. Eu não sei exatamente como é que é o cálculo aí do FIFA, né? Pra escolher quem tá na bola de ouro. Mas acredito que, obviamente, além dos títulos, das artilharias aí, também deve contar gol na final, velho. Deve contar. A bola chegou pro Tio Amene pra um contra-ataque. Eu ia correr com ele, mas achei o Hendrick. E o Hendrick fuzilou de direita. Pra fazer o décimo dele na Champions, garantindo a artilharia praticamente, né? Quase impossível o Raul não fazer três. Olha o Bellingham. Se eu trair a Bellingham. Chegou aqui. Toma, Bellingham. Ah, foi falta, é? Daí, Ralan. Duvido. Duvido. Olha o militaço pro Alexander-Arnold. Segura o Arnold um pouquinho. Bela bola. Tio Amene pro Hendrick. Pegou, puxou, bate. Nossa, mas seria mais um e seria belo. Cara, acho que tá com um furo na boca do Hendrick. Vocês viram? Vamos dar uma observada. Ele tá de boca aberta. Acho que eu consigo ver. Meu Deus do céu, Berg. Olha, eu consigo ver o campo lá atrás. Tá vendo? Ah, que bancada ali. Maneiro, né? O bicho tá com a mandíbula furada. Ó, caraca, Hendrick. Doideira a boca dele ali, irmão. Tá uma parada sinistra. Olha o Bellingham. Vai tentar tocar pro Rodrigo, é? Os dois traíram, é? É isso mesmo? Perdeu mais uma. Toma, Bellingham. Chegou maluco pro Haaland. Olha o Hakimi chegou. Achou o Bellingham. Não! Poxa vida. Belly gol. O iluminado. Cara, que passe do... Quem que foi aquilo ali? Foi o Rodrigo? Pô, nem sei, irmão. Chegou a bater o Belly gol e já era. Ah, lá vem o City pra fazer o gol da vitória no último lance. Tu quer ver só, mano? Rodrigo na ponta direita. Uf, ainda bem que fui fora da área. Se não era pênalti. Literalmente o último lance do jogo. Haaland cobrando falta. Bola no Tio Amene. Dá pra puxar um contra-ataque, hein? Takefusa, cubo. Colocou o último lance. Vamos, Hendrick. Vamos, Hendrick. Pra receber, Hendrick. No último lance. É agora. É o momento da vitória. Hendrick Ederson. Ei! Tu só pode estar de sacanagem com a minha cara, velho. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A gente vai ter prorrogação, hein? Lamentável. Takefusa, cubo. Esperou. O Camavinga passou. Cara, o maluco ficou parado ali, o zagueirão. O Camavinga colocou pro Hendrick. Pra chegar na área. Hendrick, mais uma, cara. Agora tu não perde, hein? Chegou a partir, bateu. Tá lá. Nossa, o Camavinga foi brilhante nessa. Deu uma assistência de cabeça ali, perfeita. E o Hendrick chega... Meu Deus, me perdi. Quantos gols na Champions já? Olha o City chegando. Bellingham! Que cara desgraçado, né, irmão? Vou te falar um bagulho, cara. Alexander Arno. Bolão pro Brahim. Cadê o Hendrick no meio da área que não tá ali, velho? Brahim Dias colocou. Chegou o Calvin Phillips, o monstro. Olha o Rodrigo. Entrou na área, pedalou, botou pro Haaland. Que isso que o Haaland... O Haaland parou, mano. Que doideira que foi essa? Takefusa, cubo. Coloca pro Hendrick. Esse maluco não para de correr, irmão. Não dá pra reclamar da energia dele, só da pontaria. Hendrick! Último lance, hein? Se o City fizer, acabou, velho. Chegou o maluco aqui, botou... Não, não, não. Sem sacanagem assim, mano. De perder a bola na zaga. Bellingham impedido, acabou. Teremos penales. Cara, seria muito triste perder essa final. Olha o Haaland, filho da mãe. Haaland marcou. Agora vai o Hendrick deixar o dele. No meiuca. Na meiuca, Hendrick. Como tu gosta. Nossa. Lamentável, irmão. Rodrigueira. Partiu bater. Era só o que me faltava perder a final nos penais, velho. Cubo. Chega com muita categoria, cubo. Boa. Vai agora o Beringol. Quem meteu dois no tempo normal, perde nas cobranças. Cara, o Courtois tá... Pô, pulou no lado certo, mas com dois minutos de delay, cara. Como é que vai defender penal assim, pô? Aí é sacanagem também. Ah, olha só isso, cara. Vai, Courtois. Pega o pênalti do Gnabry, Courtois. Pega. Pegou. Camavinga. Guarda o teu lá, irmão. Lá no ângulo. Boa, Camavinga. Agora o Courtois tem que pegar o do Foden, cara. Aqui, ó. Aqui, Courtois. Boa, Courtois. Monstro. Monstro demais. Vamos virar essa porcaria, irmão. É militão neles. Pra guardar, militão. Com confiança e disposição boa. Hakimi. Courtois pega mais uma dessa vez, hein. Pega. Pega, Courtois. Ai, que delícia que a gente vai virar isso aqui, mano. Tio Amene tá contigo, hein. Pra dar a bola de ouro. Cara, a bola de ouro tá nas mãos do Tio Amene. Nos pés, no caso. Bateu no ângulo. Converteu. É a bola de ouro pro Hendrick. Tio Amene tá lá. Que isso, cara. O Hendrick perdeu a dele, né. Mas o Tio Amene salvou. Quer dizer, o Courtois salvou todo mundo, né. Mais uma vez, vou te falar. Courtois em Champions é uma figura mítica, né. Uma figura lendária aí. Uma coisa bizarra, bizonha. Precisou de prorrogação nas semis e na final. Bellingham quase estragou tudo, né. Filha da mãe, cretino. E o Rodrigo. O Rodrigo. Não fez porcaria nenhuma, né, Rodrigo. E olha o gurizinho, ó. Ó o Hendrickzinho subindo ali. Show de bola. Cheio da moral. O craque da conquista da orelhuda. O Valverde é o capitão. Isso não importa pro vídeo, mas essa cena é sempre da horinha de olhar. Então o Valverde levanta. O Hendrick cadê? Tá ali, ó. Tá ali atrás na foto. Vocês viram, né. Quem não está nessa foto aí? Rodrigo e Bellingham, né. Quiseram sair. Perderam, irmão. Perderam. Olha a confirmação pra vocês aí, então. Artilheiro da Champinha. Ele mesmo, o Hendrick com 11 gols. Eu tinha me perdido nas contas. Achei que era 10. 11, toma. E ele terminou a temporada com 40 gols em 64 jogos. E 3 passes pra gol. Me desculpa, isso aqui é bola de ouro sim, tá. Além disso, ele bateu 91 de overall. Sim, é um overall que pode render bola de ouro, tá. Então, veremos. Agora não tem mais o que fazer. É só comemorar nas ruas de Madrid. Tá aí o time do Real, né. Tem mais uma taça ali que aquilo ali mesmo. Cassio de DJ. Os jogadores do Real comemoram muito. Ah, eu esqueci de mostrar. Isso aqui é importante, né. O Real Madrid foi vice em La Liga pro Barcelona. Venceu a Supercopa da Espanha pra cima do Valencia. Caiu nas semifinais da Copa do Rei, né. E venceu a Supercopa da UEFA. Então, uma temporada curiosa. E o Manchester City não foi campeão de Premier League. Isso aí pode ajudar a gente. Partiu, então, pra próxima temporada de Hendrik no Real Madrid. Que é só pra ver a bola de ouro. E agora o dia 21 de julho de 2027. O dia do aniversário de 21 anos do Hendrik. E eu acabei de ficar muito preocupado, cara. Porque eu acho que eu calculei errado. E se ele ganhar a bola de ouro, vai ser uns dias depois do Ronaldo Fenômeno. Tô achando. E os indicados a bola de ouro de 2027 são Ferran Torres. É o que vara aquilo ali. Hendrik e Mbappé. É, eu sou mais o Hendrik aqui, hein. E o jovem do ano de 2027 foi eleito ele, né. Lamine e Amal. Enquanto a bola de ouro foi para... Hendrik do Real Madrid. Que isso? Olha o gurizinho aí, rapaziada. Objetivo cumprido. Hendrik vencedor do Balão Dor de 2027. Pois é. Reparem que o prêmio foi entregue no dia 1º de novembro de 2027. Sendo que o Hendrik nasceu no dia 21 de julho de 2006. Do nascimento dele até a bola de ouro. Foram 21 anos, 3 meses e 12 dias. Sendo que o Ronaldo Fenômeno conseguiu com 21 anos, 3 meses e 6 dias. Ou seja, por uma semana, o objetivo não foi cumprido. E Hendrik não é o mais jovem a ganhar a bola de ouro. Vamos ter que tentar de novo com outro jogador. Quem que vocês recomendam? Deixem nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like. Ajuda a divulgar o vídeo. Acesse o canal para mais gente. E nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou!